Diga onde você vai, que eu não vai rindo. Diga onde você vai, que eu não vai rindo. Toda a rosa está celebrando o aniversário do mágico na cidade das esmeraldas. Greg, sai pra lá, encostar repreendido. Esse mentiroso acabou com a minha reputação por causa daquela ideia maluca de fazer os macacos voarem. Botou a culpa em mim e eu virei a bruxa má. A Universidade de X reabriu o curso de bruxaria, buscando um bruxo ou bruxa para auxiliar o grande mágico de amor. Sabe, acho que eu não nasci pra ser coisa de bruxa poderosa. Eu adoro a minha vida de dona de casa. Mas a séria da sacudade era o máximo. Hoje faz um ano que a bruxa lá do oeste é o fabaísta foragida por sequestrar da linda a boa na cidade das esmeraldas. Caramba, eu tô na TV? Nossa, como eu sou bandida das notícias. É, imagino que vocês estejam se perguntando, mas e esse roupão rosa? Na verdade, é da minha esposa. Parece que até eu fui galidificada. Querida, cheguei! Mas essa é a história pra outra hora.